Oi, meus amores! O tão esperado tour pela minha casa, né? Só que hoje vai ser só o tour pela área externa e pela minha cozinha, tá bom? Começando com a minha mesa. Lembra dessa mesa que ficava no apartamento? Aqui é uma área bem grande, gente. Ali eu quero fazer minha hortinha futuramente, tá? Minha mesa pra cá. Aí aqui a gente tem essa pia que vai ser a área da churrasqueira, né? Quando a gente fizer churrasco, vamos utilizar bastante essa pia aí pra lavar as coisas, cortar o churrasco. Aí tem um chuveiro pra gente tomar banho. Eu quero pintar essa parede aí, tá? Porque existe tinta própria pra cerâmica, né? Então eu vou pintar. Aí é isso, ó. Ai, gente, que lindo. Amo o mamão. Então aqui vai ter muitas reuniões de oração de esposos e mãe que oram, tá? Aí vindo pra cá, é a entrada da minha cozinha. Na verdade, o nome dessa área é Edícula, né? Então eu tô acostumando ainda a chamar o nome. Aqui, essa porta aqui vai ser a minha loja, né? Que eu ainda tô arrumando. Depois eu faço o tour pra vocês. Vindo pra cá, tcharam. A minha mesa. Minha mesa linda. Que eu amo essa mesa, gente. Ai, que tá meio bagunçadinho aqui, hein? Deixa eu arrumar aqui, hein, gente? Que eu sou minha perfeccionista. Meu marido me fez ser uma pessoa perfeccionista. Então se não tiver tudo alinhadinho, eu fico incomodada. Deixa eu ajeitar. Pronto, agora foi. E ó, aqui minha mesa com esses jogos americanos que eu amo. Que a minha amiga Fran faz. Olha que lindo. Minha mesinha, meu vasinho. Que eu amo esse vaso. Esse vaso tá comigo há anos, né, gente? Aí vindo pra cá, tem essa prateleira. Que quem segue lá o Instagram já viu que eu postei também. Coloquei essa minha placa com meu nome, Andréia Sodré, youtuber. Mas na verdade eu quero deixar a Dedéia Sodré. Só que eu tenho que comprar as letrinhas que tá faltando pra ficar só o Dedéia, sabe? Então esse cantinho fica assim, ó. Gente, a esta pola não tá organizada do jeito que eu quero. Porque eu tive pessoas que me ajudaram, né? E aí eu ainda não arrumo do jeitinho que eu quero. Mas quando eu fizer um vídeo só pra organizar tudo direito, que eu tudo alinhadinho, eu gravo pra vocês. Aí vindo pra cá, tem mais ta pola. Gente, ainda doei bastante algumas coisas pras pessoas que me ajudaram. Foi a esposa do meu sogro, a cunhada dela. Tá, então esse cantinho aqui, ó. É um cantinho que eu amo. Lindo, 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 tá? Aí vindo pra cá, tem a minha geladeira. Tem mais ta pola lá em cima, ó. Mais ta pola lá em cima. Essa parede eu quero pintar, mas eu vou pintar futuramente. Porque não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né, gente? Ó a minha geladeirinha. Linda, que eu amo de paixão. O congelador tá meio pobre. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tem bem pouquinha coisa no congelador. Porque a gente mudou recente, né? Tá com uma semana que a gente mudou pra cá, gente. Ó a geladeira como é que tá. Ó, ó. Tchau, Paué, Tchau, Paué. Temos um refrigerante ali. Tá tudo bem bonitinho, ó. Geladeira. Já limpei ela, tá toda organizadinha. Aí vindo pra cá. Deixa eu ver se fecha a geladeira. Fechou. Tem meu fogão, que é antiguinho ainda, velho da galáxia. Mas ele vai ficar por aqui até eu poder comprar outro. Não posso comprar outro agora. Né? Meu tapetinho, que vocês já conhecem lá do apartamento também, né? Lindo, lindo, lindo. E quem segue no Instagram já vê essa parte aqui, porque eu já postei pra vocês, ó. Vindo pra cá, tem essas portinhas aqui que tem armário dentro, sabe? E aí, é só que tem que colocar a prateleira. Então a gente vai colocar a prateleira futuramente lá dentro. Talvez eu pinte de rosa, alguma coisa assim aqui. Ou eu troco essas portas. Vou primeiro fazer o orçamento pra ver o que vale a pena. Se é pintar ou comprar outras portas, tá? Aí, vindo pra cá, tcharam, que é esse cantinho aqui que vocês já viram lá no meu Instagram. Aquela, né? Que nós estamos no YouTube, né, monas? Mas vamos por partes. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui o meu porta colher, porta tampa, que é da Tapaué também. Né? Airfryer. Gente, essa airfryer tá limpa, só que eu acho que tem que tirar esse vidro. E eu já desparafusei, mas eu não consegui tirar ainda esse vidro. Eu não sei como é que faz. Porque tá limpo, sujo por dentro, sabe? Mas eu amo essa airfryer. Quem me segue lá no Instagram, tá me perguntando, Dedé, tu indica essa airfryer, ela é boa? Sim, gente, ela é maravilhosa. Você consegue até assar um frango inteiro dentro dela, tá? Porque ela é muito top. Ela é muito top mesmo, ó. Ela tem essa base aqui, ó. Pra você colocar o frango. Inclusive, o meu coisa de Natal, eu assei nela. Só quem me segue lá no Instagram, viu que eu até postei nos stories e fiz um vídeo rios também, tá? Aí, meu, ficou tudo à mão pra usar nessa tomada aqui. O marido trocou a tomada, tá novinha. Então, eu consigo ligar de boa. A airfryer, o micro-ondas, a cafeteira, o liquidificador e a sanduicheira, tá? Tudo ficou à mãozinha, tá bom? Aí, essa coisa, mas, gente, vocês sabem que eu sou louca do crochê, mano. Eu amo crochê. Quem quiser me dar crochê, pode me mandar, mano. Falar que eu passo o meu endereço. Porque eu amo crochê, sou apaixonada. Aí, nesse cantinho aqui, ó. Tem a parede que tá feia, porque eu tenho que pintar, tirar a coisa e pintar, né? Mas, enfim, tudo devagarzinho. Aqui, minhas lindinhas, que eu amo de paixão, com as orelhinhas tudo direitinho, ó. Eu adoro, gente, eu amo tudo com as orelhinhas assim, ó. Ai, gente, eu amo esse canto, sério. Olha, que lindo. Eu vim pra cá. Os meus modulares, que eu amo também. Olha que lindo, gente. Ótimo de Deus, mamãe. Coisa mais linda de chá. Ixi, o saleiro não tá alinhado aqui, hein? Isso foi eu hoje fazendo comida. Na pressa, eu não arrumei. Mas vai ficar assim, do jeito que tá aí, mais ou menos. Eu ajeito depois. Olha, a linha bistrô todinha. Eu coloquei pra cá, tá vendo? Exceto o de chá e o de farofa, que eu deixo aqui porque não tem mais de lugar, ó. Eu tinha colocado ele aqui, meninas, ó. Porque eu fico com medo de cair daí, ó. Porque não tem mais de lugar pra colocar ali. Olha que lindo, gente. Era isso que eu queria lá no apartamento. Colocar ali bistrô tudo uma do ladinho da outra. Eu consegui colocar aqui, ó. Rosinha com rosinha. Verde, amarelo e assim por diante. Aí vindo pra cá tem esses potinhos, né? Que eu tenho da Tapau Letra. É um 300 mil anos, que eles são bem antigos. Que eu uso demais. Aqui tem mais potinho. Aqui tem aqueles coisinhas da Tapau que lançou recentemente. Eu fiquei pra mim com quatro, eu acho, se eu não me engano. Pra mim fazer gelatina, coisinhas. Que eu ainda vou gravar mostrando pra vocês. Ah, não sei se eu mostrei aqui, ó. Aqui ficou as caneca, né? Chocolate, que ela é da mesma linha dessa caixa de chocolate, ó. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem, ó. É a mesma coisinha, tá vendo? Aí aqui agora eu deixei a mão, ó, os meus espremedores cítricos. Que agora eu vou usar com mais facilidade. Porque tudo, gente, como é prático uma cozinha grande. Porque eu consigo ver tudo à mão. Eu consigo escolher o que eu quero usar naquele determinado momento, sabe? Então agora, mais do que nunca, eu vou conseguir usar com mais facilidade as minhas Tapau. É porque estão todas à mão, ó. Tudo eu consigo pegar de boaça. Sem precisar subir, como eu fazia lá no apartamento, ó. Sofia tá ali dormindo. Aprontou todas hoje, gente. Chuveu demais. Olha só, deixa eu mostrar esse ângulo pra vocês verem. Ó, que linda a minha casa. Essa parede eu vou pintar de branco só futuramente. Porque agora ainda não dá, né? Muita chuva aqui em Manaus. Muita chuva. Voltando pra cá, ó. Fica tudo aqui à mãozinha, gente. Tudo à mão. Se quiser dar dica aí de alguma coisa, pode dar. Que a mana está aberta às sugestões. Se for pra criticar, aguarda. Pra tia, tua crítica, porque eu não tô nem vendo, tá, mana? Comprei esse negocinho aqui, ó. Pra guardar meus pratos. Inclusive, tô pobre de prato. Só tenho cinco pratos, tenho que comprar mais. Comprei esse negocinho aqui que eu amei, gente. Eu comprei aqui na minha cidade, no Shopping das Utilidades, o nome do lugar. É, eu vou deixar o arroba aqui. Shopping das Utilidades pra vocês. Quem for daqui de Manaus e quiser comprar. Tá? E aí eu comprei talheres rosas também. Três reais, gente. Perdão. Dois e cinquenta facas, dois e cinquenta colher. Eu só deixei os de inox que eu ganhei de casamento. Que dão tão bonzinho. Aí eu não tive coragem de dar, não. Eu deixei eles aqui misturados com os rosinhas, tá? Amei, 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 amei. Gente, eu vou até gravar um vídeo a parte lá no Instagram pra vocês. Porque eu amei esses negocinhos. Agora pra me fechar vai ser um negócio. Porque tem que deixar toda a linhadinha. Pera, calma. Calma, não me engonga o meu vídeo, mano. Aí eu deixei aqui. Ai, não consigo colocar não. Deixa aí a mão, depois eu coloco. Deixa eu colocar bem aqui. Pronto. Olha como fica bonitinho. Mas é melhor tampadinho pra proteger de bicho, de mosca, essas coisas, né? Aí vindo pra cá, a minha tábua rosa da Tapaué. Que essa aqui também é da Tapaué, né? Vocês sabem. Essa parede aqui, gente, ó. Tá vendo? Eu quero comprar um papel de parede rosinha. Alguma coisinha pra colocar aqui pra ficar bem bonitinho. E aí, comprei esse detergente amarelo. Que eu já tenho... Amarelo não. Rosa doida. E o amarelo eu já tinha que ficava lá no apartamento. Tá vendo? Olha que lindinho. E aí comprei também essa... Meu marido me deu de presente. Lógico, né, mama? Maravilhosa porque tu consegue usar nesse lado dessa cuba e no outro lado dessa outra cuba. Essa torneira rosa que é maravilhosa. Oi, filha. Oi. Aí vindo pra cá, essa lixeirinha que eu comprei também no Shopping das Utilidades, ó. Muito prática de abrir. Muito fofinha. Amei, amei, amei. Ó, minha pia linda, maravilhosa. Comprei esse paninho rosinha. Rosa pink, né, mamas? Coisa ao contraste de rosa bebê pra rosa pink. Olha que lindo esse ângulo. Gente! Aí aqui, ó. Isso aqui tudo é lá do apartamento que eu já usava lá, né? Pendurei aqui as minhas espátulas, minhas coisinhas do tapaué, meu descascador. Aqui os potinhos da tapaué também, que eu troquei só as tampas por rosinha. E assim por diante. Aqui nesse outro ângulo também, ó, tem mais intercílios e minhas canecas. Que eu, pra quem não sabe, eu também trabalho com estampa de caneca, né? Lá na lojinha eu vou mostrar pra vocês quando eu tiver tudo prontinho a lojinha lá. Que não precisa pintar, ó. Tudo foi eu que fiz essas canecas aqui, gente. Aqui eu descasquei hoje, porque tava feio. Pra eu poder pintar, ó. Ainda dá falta descascar ali, gente. Mas não tem problema. A gente vai fazendo aos poucos. Aí aqui meu porta-fruta, né? Que acabou a fruta e eu deixei ele aqui a mão pra depois a gente comprar. Isso aqui eu deixo a mão também, aquilo que eu falei pra vocês. Agora eu consigo deixar tudo de uma forma que eu consigo usar com facilidade minhas coisas, sabe? Helena, sai daí que você não pode aparecer. Tem que vestir uma roupa, com licença. Ó, tudo fofinho, gente. Aí aqui a cadeira da Helena que ficava no quarto dela, agora fica aqui a mão. Não vou poder mostrar ela porque lá não tá de roupa, gente. Ó, Sofia. Filha, vai vestir uma roupa. E é isso, ó. Esse piso é lindo, gente. Eu amei esse piso. Até pensei que fosse porcelanato. Sei lá como é que chama, mas eu amei. Oi, Shofi. Oi, titias. Eu tô aqui baixinho, plantando todas. Titias. É, filha. Eita, preguiçosa. E aqui, essa porta aqui vai ser da minha loja, meus amores. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, se inscreve no canal. Que vai, logo, logo vai ter os próximos vídeos pra vocês, tá bom? Um super beijo e tchau, tchau. Tchau, 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 queridinhas. Tchau, 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 tchau.